Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o debate noventa e três com o J. R. Vargas. Já vai começar. Wilson! 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 Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J. R. Vargas. Estamos de volta começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje nesta quinta-feira histórica trinta e um de outubro de dois mil e treze. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui apostos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três, fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. O nome dela é Luciana, alô Luciana Vasconcelos, bom dia. Bom dia JTR. Tudo em paz Luciana. Tudo em paz. Tranquilidade. Temos prêmios aí pros nossos ouvintes, o armário foi aberto hoje, o armário dos prêmios. O que a turma do Facebook? No Facebook da noventa e três FM. Quem participar pelo Facebook vai tá concorrendo ao CD Projeta da Esperança de Cleber Lucas. Sensacional, muito obrigado querida Luciana pela participação aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Eu achei que sabia, 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 mas eu não sabia, 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 mas tem gente que acha que sabe, que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, 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 mas eu não sabia, 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 mas tem gente que acha que sabe, que sabe, mas não sabe nada. Eu curto essa estação, na rádio que conquistou meu coração. Ô Marcela Bastos, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Marcela? É, Rio, tudo bem, bom dia aos nossos ouvintes. Marcela, você tem muita gente aí perguntando, hein? Querendo saber por que que você. Se eu apanhar quando eu saí aqui da rádio. E você tá compondo essas músicas, por que que você tá selecionando, selecionando as coisas. Composição não é minha, seleção há controvérsias. Aham. entendeu? Então que fique muito claro. O que que você, você conseguiu falar ontem com Marcelo? Marcelo Dias? Consegui falar com a Fabiana, o Marcelo tá viajando e não vai poder tá com a gente aqui. Você acha que ele tá, eu acho que ele tá meio assustado, depois que você pediu pra botar esta canção. Ô Marcelo, você acha que ele viajou porque a sogra tá na casa dele, é isso? Pode ser, não perguntei isso pra Fabiana não. Vou perguntar pra Fabiana pra saber, pra ter essa informação. É verdade. E agora eu fiquei curioso. Vai semana da sogra na primavela noventa e três. E aí, Marcelo? Você sabe que é pra você homenagear a sua sogra, né? Homenagear. E sincera. Homenage sincera, pelo amor de Deus. Mas olha só, estão chegando homenagens sinceras. Como é que você sabe que somos sinceras? Ah, bom, eu tô lendo, parece. Estou lendo todas, me emocionam, entendeu? Você chega a se emocionar? Acredito que. E matar o negócio é sério mesmo. É, olha, tem muita sogra amada. É mesmo. Com certeza, não. Eu tô achando um absurdo essa referência a qualquer coisa que não seja sogra amada. Entendi. Presente, amada, presente. Entendi. Não assim, foi amada. Já, né? Já não está mais entre nós. Passou dessa para uma melhor. Entendi. Essas frases que de vez em quando alguém adiciona. Pelo menos, todas as que estão chegando, são muito amadas e ó, tem mulher que tá homenageando sogra, tem homem que tá homenageando sogra, porque geralmente dizem que é mais o que? Mais homem ou mais mulher? O que que cê é? Nós temos mais meninas ouvindo. Por enquanto tem mais menino homenageando sogra. Tendência é essa, mas vou ter que fazer uma análise proposicional. Só que dizem que a tendência maior é de ter problema da mulher com a sogra. Com a sogra. E aí tá reverter isso aí. José vai explicar pra gente por que que isso acontece. Uma pergunta simples, uma pergunta simples, tranquila, quase ninguém tem essa dúvida. Então, hoje é quinta-feira, você tem até quatro horas da tarde. De hoje, muito bem. De hoje, pra mandar debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR, que sua sogra amanhã será homenageada com lindo buquê de flores, vai falar. É buquê, né Marcela? Buquê, hein? Vamos lembrar o pessoal que é buquê. É buquê, é nada daquela outra coisa. É, é, não tem nada de pedir pra mandar. Não, é isso não. Quem que falou isso aqui? Quem será que foi? Gevaé que falou isso aqui. Foi o Gevaé. Foi o Gevaé, aproveita aí, tá ausente. O Gevaé que falou o negócio de tava sentada aí onde a Malu se tá. Falou sobre coroa de flores, ele falou. Foi ele. Eu fiquei decepcionado. Você ficou assim. O Gevaé fala um negócio desse, é um absurdo, se você faz com ninguém. Pode ser, não é? Mas vai ser um buquê lindo. 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 Lindo, lindo. Maravilhoso. Mais lindo que os outros. Mais? Por que esse preconceito com os outros, então? Não tô com preconceito com ninguém, mas as sogras merecem. Tem jeito, Marcelo, pra onde você for, vou pro outro lado. Tá indo muito bem. Então a turma vai mandar hoje, daqui a pouco tem mais informações. Tem um carro, tem um carro hoje aonde, hein? Meio dia o carro vai tá onde? Realengo. Realengo. Quem vai tá lá, hein? Viviane. Viviane Teixeira, ela com a chave do armário. Vai ser em Santa Cruz, em frente a clínica da família Arnaldo Palhares Aguinaga. É, Aguinaga que fala? Sei lá. É, deve ser, né? Vai participar com os nossos ouvintes aqui, os nossos ouvintes vão participar com a Rosane Férez, falando ao vivo aqui no Pediu, tocou, que tia música que concorre a prêmios. prêmios. Ganha, não. Prêmios, presente. Já ganha. Censa, pô, mas que coisa boa, hein? E que rádio, que rádio é essa, hein? Não é? Que rádio é essa, hein? Ô, 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 que rádio é essa, minha gente? Olha aí, a Marcelo, a Marcelo em venda, ó. Que benção, meu irmão, minha sogra é missionária, ela foi pro Japão. Não sei o que faço, diz aqui uma de nossas ouvintes, eu estou noiva, mas minha mãe é portadora de uma doença degenerativa, sou eu quem cuida dela e a cada dia ela piora ainda mais, com isso já não sei mais se quero casar, muitas pessoas dizem que isso é uma bobagem minha e que devo cuidar da minha vida, mas como vou deixar a minha mãe? Sei que vivo essa luta há mais de dez anos e só de pensar que ao casar o trabalho será dobrado, eu logo fico desanimada, será que estou sendo egoísta em pensar só em mim e na minha mãe e deixar o meu noivo de fora? Pergunta a nossa ouvinte. O que fazer quando os laços com os nossos pais são tão fortes que é difícil viver a nossa própria vida? Zelo e amor amor pelos pais, é sinal de cônjuge zeloso e amoroso? Se encontrar alguém pra namorar e a pessoa não aceitar o tempo que dedica aos meus pais, como devo agir? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o debate noventa e três com J.R. Varga na noventa e três FM. Reverendo Jorge Cruz da Igreja Metodista de Campo Grande, muito bom dia, será bem-vindo meu irmão. Bom dia J.R., muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. O senhor destacou a frase, estou noiva, mas minha mãe é portadora de uma doença degenerativa, por que hein? Essa frase. É porque ela coloca que uma adversativa, né? Mais como se fosse um problema, como se fosse conflitante, né? Quer dizer, estar noiva e cuidar da mãe doente, ou ter uma mãe doente, não significa que isso aí seja alguma coisa que possa atrapalhar, sendo bem trabalhado. E quando eu li isso aqui, eu lembrei muito de meu irmão, meu irmão caçula, acabou noivado, porque disse que só casaria depois que minha mãe morresse. E ele morreu antes da minha mãe, né? Então, quer dizer, perdeu a vida dele ali, cuidando da minha mãe, depois que ele morreu a minha irmã, foi quem cuidou da minha mãe. Então, é um caso pra gente analisar. Eu tenho a impressão que essa conjunção adversativa ressaltada aí pelo senhor, talvez seja que a pessoa, às vezes, o outro não entende o tempo que a gente precisa dedicar. Marlu Cineri, a nossa menina da mesa de hoje, é psicóloga e sexóloga, muito bom dia, seja bem-vinda. Essa questão do equilíbrio do tempo, que sempre é complicado em qualquer aspecto, mas me parece que nesse aspecto se torna uma coisa um pouquinho mais grave. Como é que cê lida com isso, a sua opinião? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Eh, então, eh, dentro de uma família, né? Eh, precisa haver um acordo, não é? Então, assim, eh, vamos estender essa família, assim, eh, podemos dividir essa tarefa a outras pessoas que podem assumir essa responsabilidade também, uma vez que essa mãe necessita, né? Porque a doença é uma doença grave, então eu acho que a gente vai começar por aí. Aham. Aham. Que acordo essa família tem, não é? Eh, eh, ressaltando aqui que, eh, existem pessoas, né? E os filhos estão incluídos, incluídos nisso, que assumem uma responsabilidade que não é deles, não é? Então, eh, eles se acham salvadores da pátria, eles se acham tão onipotentes que eles vão poder solucionar qualquer tipo de problema dentro da família. pastor Josué Gonçalves, que é presidente do Ministério Família de Baixo da Graça, nos dá alegria da sua presença no debate noventa e três de hoje, seja bem-vindo, prazer em reencontrá-lo, tudo em paz? Tudo em paz e é muito bom estar aqui com você Vargas e todos os nossos debatedores, eh, eu penso também que eu penso que ela deve ter irmãos ou a mãe deve ter marido, eu acho que como disse a doutora Marlucci, nós não podemos assumir uma responsabilidade que também pertence aos outros, eh, ela não pode, inclusive ela coloca aqui um apego tão exagerado, ela chama de laços com nossos pais tão fortes que é difícil viver a nossa própria vida, certo? A nossa própria vida, isso é um equívoco e é falta de limites, eu penso que ela está assumindo uma responsabilidade que é de outras pessoas também e ela não pode abrir mão da própria vida e assumir sozinho uma responsabilidade que é de várias pessoas. Pastor João Emílio da primeira igreja Batista de Irajá, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, tudo em paz? Bom dia, JR, um prazer estar com você mais uma vez, bom dia aos demais debatedores, JR, eh, na minha pouca experiência, eu tenho observado que situações como essa aqui acontecem, nós temos em todas as igrejas, parece que em várias ocasiões elas são destrutivas, mas muitas vezes a graça de Deus é tão maravilhosa que as pessoas, elas crescem como pessoas, se relacionam, mesmo tendo responsabilidade de cuidar de pessoas da família, tem um casamento, um noivado abençoado e isso é possível, sem deixar de lado a família e sem também vivenciar um relacionamento saudável. É, o que aparentemente, eh, nos traz aqui o texto e eu conheço muita gente que abriu mão de casar, né? Tá aqui o exemplo que o pastor Jorge colocou do seu irmão, ah, que abriu mão de casar, que abriu mão de estudar, que abriu mão de de tudo e que acaba assumindo uma 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 responsabilidade que pode não ser dele, mas passa a ser dele quando ele assume, quando ele diz, não, a partir de agora é minha e isso pode ser de fato uma entrega assim extraordinária, um amor assim condicional, como pode ser também uma fuga de outras responsabilidades, outras possibilidades que que existem aí, só que a nossa ouvinte conta o seguinte, sou eu quem cuida dela, então não tem outra pessoa, pelo menos hoje, pra cuidar dela, sou eu quem cuida dela e a cada dia ela piora mais, ela já nos dá um dado, ou seja, piorar mais significa ela precisa investir mais tempo, demanda mais tempo pra ela estar com a mãe e menos tempo pra ela estar com ela mesma e também com o noivo, né? Daí ela diz com isso, já não sei mais se quero casar, né? Nem se casarei, esse foi o destaque do pastor João, essa é a sua frase, pastor João. É, porque eu acho que não há incompatibilidade entre casar e ter a mãe nessa situação, porque imaginemos o seguinte, nós, eu, eu, todos os debatedores aqui somos casados, amanhã ou depois uma mãe nossa ou uma sogra, um sogro, passe por uma situação, nós vamos nos separar pra poder cuidar? Então não é incompatível ser casado com o fato de ter uma mãe, uma sogra, um sogro, numa circunstância dessa, minha mãe mesmo, JR, viveu isso, cuidou, ajudou a cuidar da minha avó, o problema é que muitas vezes as pessoas quando vão se casar, elas não, não estão comprometidas com a vida do outro, como ajudadores, e eu acho que se ela tem um noivo que não sabe compreender essa realidade, ela não deve se casar com ele, porque ele não a merece. É, por exemplo, o meu sogro, passou por um período, logo assim, perto de partir pra eternidade, aonde era semelhante a esta mãe aqui, certo? Ele estava acamado em um quarto de hospital e requeria cuidados e aí então a minha esposa mais a irmã, as duas irmãs dela dividiram o peso da responsabilidade e cada uma assumiu o horário, certo? E cada uma, nenhuma delas diz, deixa comigo que eu faço. Não, 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 entendeu? Eu acho que o grande problema é que algumas pessoas, certo? Exatamente. Querem assumir a responsabilidade sozinhas e eu conheço alguns casos em que as pessoas a princípio não querem ajuda, não pode deixar que eu faça, só que com o tempo vai se cansando, com o tempo vai sentindo peso, porque, por exemplo, não há compatibilidade, não há como administrar um noivado, um casamento, se ela quer dedicar cem por cento à mãe. Então, acha que realmente é uma questão de administração de tempo mais dela, certo? Do que da própria, o problema da mãe em si. Agora, pastor José, tem umas situações que realmente são muito complexas, por exemplo, o caso da, da, do sogro, do irmão, as duas filhas assumiram. Eu já vi várias vezes, filho que não tem condições mesmo, porque o filho é viciado em alguma coisa, o outro é, é, some, o outro desaparece, acaba sobrando pra uma pessoa e a pessoa vive um conflito, eu vou largar pra lá? É. E aí alguém pode, não, vamos, eh, há casos que é possível contratar uma cuidadora. Isso. Mas há casos que a situação financeira da pessoa não permite isso, né? E há casos em que, em que tem gente, tem gente de casa que larga mesmo. É, exatamente. Os outros largam. Deixa no colo de uma pessoa só e pula fora e diz, ah, não tem condições não. E nesses casos, o cônjuge é fundamental, talvez seja essa a dúvida dela. Pode ser que o rapaz, o novo, tenha dito, olha, seguinte, olha, com a sua mãe não dá não. Põe, 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 põe sua mãe no hospital, põe tua mãe no asilo, entendeu? E você imagina, uma mulher dessa que ama a mãe como ela ama, tá evidente aqui. Escuta isso de um noivo, ela, tá certo? Qualquer um de nós vai dizer se chuta que ela acha, pelo amor de Deus. As situações são bem variadas, né? Existem aquelas pessoas que que dizem, né? Tô nem aí, né? Às vezes a pessoa é parente, é pai ou mãe, né? Mas tô nem aí. E tem o outro lado que a síndrome de messianismo, que a pessoa quer trazer tudo pra ela, não é como o pastor José acabou de falar aí? É, o sentimento de onipotência. Também levantou, né? Então, a síndrome de messianismo traz isso, né? É, vou salvar o mundo e ninguém vai salvar o mundo, né? Então, precisamos dividir as responsabilidades e aí depende também a situação dela seria dela dialogar com o noivo e ver também a situação da mãe, porque cada caso é um caso, né? Agora, o noivo deve ficar, o noivo lá, pastorzão, tem que ficar de de antena ligada, porque ele também pode ter mãe e a dele também precisar. Olha, é uma questão. Ele mesmo, né? Ele mesmo. Pois é, isso que eu fico aqui intrigada, aqui pensando, porque o pastor João Emílio, né, pastor? Ele tava falando do, do, de, da, dessa sogra ou dessa mãe sem ser lida após o casamento. Aqui a situação, eh, tá clara, né? Ela ainda está namorando, então ela tá conhecendo uma pessoa, o namoro é bom por causa disso, então você tá noiva, né? Tá noiva, né? Então, é, é, se esse noivo não for compreensivo, uma vez que já, há dez anos que ela, que ela já luta com essa mãe e tudo mais, então assim, o problema é do noivo. Ele, ela já estava inserida nessa família ou nessa história da, da, da menina, da noiva e aí ele vai entrar nessa história se ele quiser. Por isso que eu tô falando de acordo, né? Os modelos familiares, assim, o padrão é isso, a própria Bíblia diz, deixará pai e mãe, se unirá, né? A sua esposa serão os dois uma só carne. Acontece que aqui, eh, é um outro tipo de modelo familiar. No caso aqui, a gente já falou aqui de cuidadores, mas às vezes a situação financeira não, 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 não consegue, né? É, é, mas uma coisa que também tá me chamando atenção sobre doença degenerativa, hoje em dia, a gente tem, assim, uma abertura enorme, grupos, por exemplo, dependendo, Alzheimer, é, é, como lidar com essa pessoa, né? Como, eh, como você pode cuidar pessoas que são solidárias, que tem trabalho voluntário com isso, isso é bom também pra essa moça se, eh, eh, se ligar, eh, que ela pode ter um bom casamento, ela pode casar sim, com essa mãe tá inserida, mas ela poder compartilhar essa, vamos dizer assim, não vamos chamar de peso, não, mas essa, essa história dela com essa mãe, com outras pessoas, não é? Eh, é, é bom deixar claro isso aqui, e esse noivo aqui, eu até, eh, se você me permite, eu marquei isso, se encontrar alguém pra namorar e a pessoa não aceitar o tempo que dedico aos meus pais, como devo agir? Se uma pessoa tá entrando, né? Eh, na vida de outra, eh, entendendo que ela tem, por exemplo, mulheres que já tem filhos, mulheres que tem uma mãe pra cuidar, então ele tá sabendo onde ele tá entrando, né? Então essa responsabilidade vai ter que ser dividida aí. Se reclamar ou se ficar criticando é porque o. Não dá. Não, não dá pra. Ele tá entrando sabendo. Ele tá sabendo como está a situação que vão enfrentar. Ele tá entrando sabendo no que ele pode. Agora, vamos lá, vocês disseram que em alguns casos a pessoa, ela tem uma síndrome de, de super-homem, enfim. Tem onipotência. Onipotência e tudo mais. Então, eventualmente, a pessoa tá até errada. O namorado, a namorada, o noivo, a noiva, ele pode dizer assim, ó, peraí, cê tá desequilibrado. Eu não tô dizendo pra você abandonar a sua mãe, abandonar mas olha bem o tempo que você tá colocando aqui, você, você parou a sua vida, cê não estuda mais, você tem uma carreira, você podia tá aí desenvolvendo, tá entendendo? Quer dizer, não tô dizendo o contrário, é o que vocês disseram anteriormente, que eventualmente uma pessoa pode ser, pode desequilibrar e ao mesmo tempo uma pessoa não pode ser fria a ponto de dizer isso. Agora, vamos abrir os olhos porque o malandrão quando chega, ele chega elogiando, você é maravilhoso, cuida da sua mãe, tá? No dia que o cara resolve o assunto dele, ele começa a querer colocar a sogra pra fora de casa. Olha o assunto da sogra que não tem a ver com o nosso tema de hoje aqui, nosso tema é a mãe, tá certo? Mas vejam como as coisas são complexas e como isso é difícil e a gente só consegue identificar isso convivendo, conhecendo a pessoa, olhando o olho, conversando, trocando ideia, fazendo teste mesmo. Até porque nós, o ser humano é egoísta por natureza, certo? E muitas vezes o marido, ele, ele quer toda a atenção da esposa pra si quando essa atenção tem que ser compartilhada com várias outras pessoas, até porque eu sempre falo que o casamento não é, não é a morte de todos os outros relacionamentos pra que se prevaleça apenas um relacionamento, né? Mas eu só dando aqui uma ênfase no que ela disse também, olha, dizem algumas pessoas, muitas pessoas dizem que isso é uma bobagem minha. Olha, gente, uma das coisas que precisa ficar bem claro é que eu acho que nada mexe mais com o coração de Deus do que a forma como a gente trata os nossos pais quando eles mais precisam. É, eu quero deixar claro pra esta, esta jovem que de alguma forma Deus vai recompensá-la, entendeu? De alguma forma você vai colher aquilo que você está semeando. Eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente nas minhas palestras. Eu, eu, eu sempre cito o exemplo da minha esposa, eh, quando eu fui um dia buscá-la, eh, no hospital e porque estava vencendo o horário dela e eu vi quando ela tinha acabado de dar banho no pai, tinha perfumado o pai, colocado um pijama nele, estava penteando o cabelo dele e tal e ela disse, espera um pouquinho que eu já estou indo, passou um perfume, ele já estava quase que próximo, bem próximo da morte e é interessante que quando eu a observava, eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando dentro de mim, essa filha será uma filha próspera, pela forma como ela está tratando o seu pai nos últimos momentos da vida dele. Então, quando você diz, ó, muitas pessoas dizem que isso é bobagem, eu devo deixar minha mãe pra lá e cuidar da minha vida, não, 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 não é bem assim. O que você está fazendo para a sua mãe é uma semeadura no melhor solo que eu conheço. Com certeza, de alguma forma, Deus vai te recompensar por isso. Importa o que diz a palavra de Deus, né? Não opinião de terceiro, mas importa o que diz a palavra de Deus. Exatamente. E a palavra de Deus caminha exatamente na na palavra aí do colega, né? Que é de honrarmos pai e mãe incondicionalmente. Exatamente. Então, num caso em que ele necessita, então, com certeza, as bênçãos de Deus virão, né? O nosso ouvinte Marcos Vinícius diz o seguinte, ela precisa buscar o equilíbrio entre os relacionamentos e preparar desde já o futuro esposo, porque certamente essa mãe terá que morar com eles. Essa é uma questão prática. A pessoa também tem que ser prática. Outro ouvinte contando, meu amigo separou da esposa porque ela só cuida da mãe que tem problemas. Ele diz que não tinha liberdade dentro de casa. Então, nós estamos aqui no lado oposto agora. É uma pessoa que estava casada, que a mãe teve dificuldade, que a sogra teve dificuldade, a a filha cuidou da mãe e ele sentiu a mais naquela história. Ou justificou dessa forma. De um jeito ou de outro, quem cuida dos seus pais, quem cuida da 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 sua mãe, revela muito. É atitude, é a postura, até quando se fala sobre namoro, se fala isso, né? Observe como, 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 não é isso? Como cuida do do dos pais, porque aí você vai observar isso tudo, tudo são elementos importantes. Agora, quando chega numa hora como essa, que a pessoa precisa, vai cruzar os braços. É necessário sabedoria, né? Quando meu sogro faleceu, ele faleceu, eu falei, era pastor prebiteriano, ele pediu a Marta pra pra cuidar da mãe, né? Ela, ela é a única filha, tem três irmãos, pediu pra que ela cuidasse da mãe. Então, a a minha sogra foi lá pra casa ficar conosco. Mas a Marta teve tanta sabedoria que em nada prejudicou o nosso relacionamento, em nada eu fui eh prejudicado no tempo que ela dedicava a mim e a nossa filha, que ela conseguia, né? Conseguiu administrar bem a presença da mãe, né? Se bem que a dona Mercedes é uma mulher muito saudável, né? Então, mas ela conseguiu administrar bem a presença da mãe ali em casa, era mais uma pessoa, né? E o tratamento com a filha e comigo em nada alterou, porque ela soube administrar essa chegada ali, né? Então, o que o que precisa, às vezes, é sabedoria, não precisa abandonar o marido pra cuidar da mãe, a sensação desse rapaz é que ele foi abandonado, né? E não precisa abandonar o marido eh e a mãe pra cuidar do marido. Exatamente. É o que eu acho que ela precisa é realmente buscar alternativas, maneiras, formas, se ela é crente, na igreja sempre tem um grupo de apoio, não é verdade? Se a mãe tem uma família de origem, com certeza, sempre tem alguém solidário na família de origem, certo? Por quê? Pra pra poder conciliar a vida dela com o problema da mãe. Pelo contrário, ela vai chegar um momento que nem ela vai suportar o peso da responsabilidade sozinha, porque é muito complexo. É, e o perigo só, é, não, e o perigo é da pessoa adoecer junto, entendeu? Exatamente. É, porque é complicado, não é uma situação fácil, né? É, a gente tá falando aqui de várias coisas, do noivo que é compreensivo dela, essa relação dela com a mãe, não é? Até que ponto ela necessita ficar com essa mãe, ela diz aqui, sou eu quem cuida dela e ela piora ainda mais com isso. Quem, esse noivo que vai ser inserido, ele precisa ser um um ajudador, de fato, né? Um companheiro ali, idôneo, né? Como a Bíblia diz. Mas, esse cuidado é, 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 é importante pra que ela não adoeça junto, né? E a gente pode tá entrando aqui até na, na questão, ah, da pessoa legitimizar aquele, aquele estado, né? Ou seja, eu sou o sofredor, eu não casei, eu não, eu não me movimentei. Com a, com a, com a dependência emocional da mãe, que não, não, não quero a sua irmã, eu não quero outro, só quero você. Exatamente, isso também é o grande, é, é, é preciso ter esse cuidado, né? E é bom que ela, esse debate aqui é esclarecedor pra ela. E, gente, existem grupos voluntários, sim, entendeu? É, cada vez mais aí com a internet, ela pode procurar, falou bem aqui a questão da igreja, tem pessoas que às vezes ficam com os filhos, porque o casal, né? A, essa relação conjugal precisa ser, é, regada, né? Cada dia, ele sai e viaja aí, tem pessoas que ficam, não, eu fico com os seus filhos pra que vocês tenham essa liberdade e ela também, em nome de Jesus, vai conseguir essa pessoa ali. É, eu, eu, tem, pra mim tem uma coisa, eu tenho falado sempre quando estou com os casais, o povo brinca muito com o negócio de sogra, a Marcela, por exemplo, ontem selecionou aquelas músicas muito impróprias. Foi isso mesmo. Inclusive, eu ouvi durante o dia até uma, um testemunho de um rapaz da igreja, se você quiser eu conto depois. Ah, gostaria depois. É, é o seguinte, eu tenho visto o, o, os casais, principalmente os mais novos, muitos e, muito imaturos pra lidar com o sogro e sogra. Eh, qualquer, parece que reservar, eh, os casais mais novos reservaram ao sogro e a sogra, eh, duas tarefas. Uma, ajudar em tudo que puderem. Então, tudo que sogro e sogra puderem ajudar, financeiramente, cuidando de filho pequeno, quebrando o galho pra poder eles irem num passeio, eles devem fazer. Segunda, tarefa de sogra e sogra. Ficar quieto. Porque qualquer coisinha que se fala, ofende tremendamente. Eu não quero, eh, eh, ser muito impopular, mas eu tenho visto que mais difícil do que as sogras, mais difíceis são as noras. É mesmo, né? Eu tenho uma frase, pastor, eh, Jorge Emílio, eh, João, desculpa, João Emílio, eh, eu tenho uma frase que eu construí em defesa da sogra. Olha aí. Inclusive, eu acho que o meu galardão no céu vai ser grande. É, é, é. Defendendo a sogra. Fala a primeira frase pra gente ver. Quem não sabe, ó, tratar a sogra com honra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. É, boa. O galardão lá. Hein? Não adianta. Fica todo mundo em silêncio. Não, porque a maioria é pra pensar, ué. A maioria absoluta da sogra são boas. Ah. Uma outrazinha ali tem aquelas dificuldades mais acertadas. Deixa eu reposicionar o assunto pra não não entrar na 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 sogra, porque a sogra é atraente, entendeu? Assunto sogra, assim, a pessoa tá falando se o batismo infantil, acaba chegando na sogra. É impressionante, de alguma maneira. É, de alguma maneira a coisa volta à sogra, mas nesse aspecto aqui, por exemplo, ouvinte contando, olha, minha avó faleceu mês passado, ela estava acamada há mais de dez anos, a minha mãe e a minha tia cuidavam dela sozinhas, sem ajuda dos irmãos. A minha avó teve sete filhos e e elas duas, né, tiveram que abrir mão de muita coisa, inclusive da vida social pra cuidar da minha avó. A questão que eu queria explicitar para os companheiros aqui é o seguinte, no olhar de quem está de fora, tá certo? Que não é de quem está cuidando, a ideia de que a pessoa está perdendo a sua vida. Mas o olhar de quem está cuidando pode não ser exatamente esse. Como lidar com esses dois pontos já já. Este é o debate noventa e três com J. R. Varga na noventa e três FM. Pesquisa noventa e três. E na pesquisa a gente amplia um pouquinho mais porque ela pergunta o seguinte, você conhece aí filhos que por causa da omissão dos pais acabaram tendo que assumir aí a condução da família? Noventa e quatro por cento dos nossos ouvintes conhecem sim filhos nessa condição. Noventa e quatro por cento. Pai do céu. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso debate noventa e três, sempre muito agradecido a você que tá no Facebook e com a gente aqui, muita gente no Face, aliás, hoje a nossa foto aqui no Face tá o seguinte, tá Marcela Bastos, Alomara Andrade e eu, Alomara, cuida de muita coisa aqui na na nossa MK Music, da área de divulgação, área de comunicação, assessoria de imprensa, relações públicas e muitas outras áreas, por isso ganha muito, dizem que o salário dela, salário dela é o seguinte, o banco fica numa situação muito difícil no 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 período, porque é uma grana violentíssima, entendeu? Não sei, sabe, como é que é, mas é é muito dinheiro, é assim, é tanto dinheiro, eu não sei nem dizer quanto, entendeu? De tanto dinheiro que é, é impressionante, realmente, mas tá de parabéns, é isso aí, ué. Merecida da mente, né? Então, no Face hoje, muita gente participando comigo aqui, eu quero agradecer o carinho da sua participação com a gente, é sempre muito bom ter você com a gente aqui no nosso debate noventa e três de hoje participando desse assunto, olha que situação é essa que a nossa ouvinte passa e você pode ligar dois quatro meia um zero zero noventa e três e também participar pelo nosso e-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Aliás, tá aqui a lista, ó, participe com a gente aqui, ó, fale com o debate noventa e três. dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR na noventa e três FM. J R Vargas e o debate noventa e três. Pra quem olha de fora a pessoa tá perdendo tempo, pra quem está vivendo pode ser um enorme presente e um privilégio. Tô certíssimo aqui pelo que eu ouvi do pastor Josué que a a a esposa e a cunhada cuidaram com essa gentileza toda, entendendo que não estavam perdendo tempo, estavam investindo amor, carinho e tudo mais e foi o que o Espírito Santo disse ao senhor. Exatamente. Não é isso? E o legal também é que eu e os meus cunhados ou concunhados abriram abrimos mão daquele período de tempo. Uhum. Entendendo que o que estava sendo feito era o que nós deveríamos fazer. Uhum. Até porque gente, Jesus quando conta a parábola do bom samaritano, ele deixa claro que amar é você abrir mão do seu mundo pra se preocupar com o mundo de outro num certo momento da vida. Dizer que ama e não praticar esse amor muitas vezes de forma até sacrificial como está fazendo essa jovem na verdade é hipocrisia. Entendeu? Então eu penso que a gente que está de fora muitas vezes tem tem uma visão. Quem está dentro tem uma outra visão. Eu penso que o que uma filha como essa que faz realmente é é é a demonstração mais assim absoluta de amor. Muitos idosos ou muitos enfermos eles não querem se sentir como um peso. Fazem de tudo inclusive negam que estão sentindo dores. Dizem que estão muito bem quando na na verdade eles estão passando por alguma dificuldade. Fazem isso porque não querem atrapalhar. E dizem isso não eu não quero ser peso pra pra ninguém. Não é nem orgulho não. É porque ama tanto que não quer gerar uma preocupação no outro que sabe que o outro atenderá a sua preocupação integralmente. Esse equilíbrio que envolve é casa né família o marido que chega os filhos a maneira como os filhos lidam com 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 isso que o que você é está construindo no caráter dos seus filhos quando faz isso pelos seus pais ou faz isso pelo seu sogro pela sua sogra é uma coisa extraordinária porque o que você está está gerando lá na frente coisas que podem acontecer contigo da mesma forma a quando você nega isso quando você trata mal quando você repele. Eu tenho uma experiência de um de um amigo até lá nos Estados Unidos né ele ele estava me contando que que a esposa ele foi com a esposa e o sogro levar a avó da esposa para um asilo e aí chegando lá puseram a a velhinha lá no asilo e aí o o pai o sogro dele né disse assim parece que mamãe tá bem né esse asilo aqui é muito bom né então muito confortável e ele disse que a esposa dele já norte-americana mas pela influência dele a maneira dele cuidar da mãe dele viu como é que a gente cuida dos nossos pais e sogros que ela ela olhou para ele olhou para o pai e falou assim só gostou daqui pai gostei então então ótimo porque assim é aqui que eu vou botar o senhor quando o senhor ficar velho olha que o pai tomou um susto né então é a maneira até como nós criamos os nossos filhos vão determinar também como eles vão reagir conosco na nossa velhice não é e a gente tem que entender uma coisa também é que no caso do o amor da né das filhas do do sogro do pastor Josué isso aí traz para nós um dado maravilhoso porque outra coisa às vezes a família pode até pagar alguém mas tem a preocupação de que aquela pessoa vai cuidar por causa do dinheiro e não tem nenhum amor e há tantos casos de pessoas né idosas carentes que são maltratadas por pessoas que são pagas para cuidar delas daí isso aí dá um certo receio na família e até mesmo né que o pastor falou aí muitas vezes não podem pagar e até quando a família pode pagar pastor João Emílio prefere cuidar porque sabe dessas coisas que existem por aí dos maltratos existem por exemplo assim alguns casos se esse aqui é um deles são delicados eu queria ouvir a opinião dos companheiros afinal nosso ouvinte nos escreve esperando a nossa opinião ela diz assim meu esposo teve um AVC ficou totalmente dependente e minha vida eh durante dez anos girou em função dele um dia numa consagração na igreja eu li o texto de Eclesiastes que diz tudo que tiver a mão pra fazer faz o conforme as tuas forças então guarda o conforme as tuas forças aí aí ela diz senti que Deus estava falando comigo e eu já não tinha mais forças e ninguém para me ajudar então batalhei e consegui colocá-lo em um retiro onde ele é bem cuidado e eu visito sempre que posso é isso mesmo é até aqui pois é chegou ao limite né? olha tudo que o homem não tem não tem como melhorar não a história a história é essa aqui então as dúvidas sempre são são claras né? Se fosse o oposto você ficaria feliz satisfeita se fosse o contrário o que é que foi prometido no altar? Ah isso aí entendeu? O que há também nesse texto a minha interpretação desse texto aí é que conforme as tuas forças é que nós temos forças em nós que são desconhecidas é necessário motivação para que elas venham à tona às vezes eu escuto a grecia assim ah fulano se superou ninguém se supera mas Deus não dá nada que a gente não possa suportar então o que acontece é que nós temos uma força inteira uma força de Deus e até do Espírito Santo nós crentes não somos privilegiados que temos ainda a força do Espírito Santo para nos ajudar né? Então ninguém se supera ah se superou não não conhece as suas forças então o que às vezes é motivação para continuar numa situação ninguém pode estar julgando ninguém porque são situações e situações gente porque olha dá trabalho. Não está julgando essa irmã não estou só fazendo uma hermenêutica. Mas é porque é triste olha só você casa né? E assim o seu cônjuge está ali na tristeza na 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 pobreza na doença então é até que a morte os separe então se a gente for olhar esse lado da natureza eh humana a gente fala poxa mas como ela está sendo eh eh ruim com esse marido e tal então vai depender do ponto de vista mas cansa gente dá trabalho cuidar de uma pessoa eh eh com certa deficiência né? Então a gente sabe que a gente tem o limite mas nós nós temos duas opções que é ou você vai enfrentar isso com alegria com a motivação interna a capacidade que Deus te dá para renovar as suas forças a cada dia não é fácil não é fácil eu sei do que eu estou falando eh ou eu posso abrir mão desse dessa dessa trabalheira toda mas como já foi colocado aqui nós temos opções nós temos alternativas que equilibrem essa eh esse excesso de de cuidado eh essa trabalheira que dá mesmo né? Além do meu psicológico agora eh que fica abalado né? Pastores eh esse texto é aplicável numa situação como essa? Aí não né? Não. Na minha opinião não. Não. Eh eu acho que esse texto aí se nós formos aplicá-lo por exemplo eh a qualquer coisa nós vamos nos livrar então vamos livrar até do cuidado com os filhos pequenos porque eu já não tô tendo mais força pra cuidar desses meninos que tão me deixando maluco aqui dentro de casa. É muita fralda, é muito choro, é mãe amamentando de noite, de madrugada e ela diz não não vou mexer com isso mais não porque minhas forças acabaram. Trabalho cansativo. Trabalho muito cansativo e etc né? Eu acho que conforme as suas forças aí é pra gente dar o melhor, é o incentivo a continuar fazendo aquilo que está ao seu alcance. Agora se colocou em algum lugar adequado, pôde pagar esse lugar, poderia pagar também uma pessoa pra cuidar dentro de casa, né? Então pode ser. Não é? É uma questão porque cada cada caso é um caso muito específico, às vezes a pessoa. Totalmente. Eu conheço uma família que está contando com um apoio de uma clínica. Então a família deixa a pessoa na clínica tantos dias na semana porque requer um cuidado permanente, a pessoa perdeu a lucidez, ela sai fazendo qualquer coisa. exato. E moram num lugar que tem um certo perigo, a pessoa pode inclusive se atirar, se perder, há um tempo atrás foi encontrada na rua. Então a família está com apoio porque os membros da família, cada um trabalhando, estudando, eles vão lá, deixam durante o dia, por exemplo, um busca de tarde, volta, um no outro dia, o outro leva, mas isso é uma coisa diferente. É, o calçado é de acordo com o seu pé, né? Nós, nós todos tentamos calçar as sandálias uns dos outros aqui pra poder pensar no nosso ouvinte. A nossa ouvinte decidiu isso, isso é uma questão já decidida, já resolvida. E com certeza deve ter conversado com os filhos, deve ter conversado com a família dele. É possível, né? E possivelmente encontraram. Seria alternativa, o que se está colocando aqui, pra que fique bastante claro, é que o texto não se aplica a tá certo? Ou seja, Deus não falou com você através desse texto pra botar o seu marido no retiro. Ninguém pode dizer o seguinte, olha, quem botou você no retiro aqui, mas quem botou você foi Deus, a palavra de Deus que ordenou e tal. Então, é, 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 é pra, porque o perigo disso tudo é a gente utilizar uma série de justificativas para. Racionalizar. Racionalizar. Até ameniza, né? Ameniza a consciência. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, dos seus familiares, é pior do que o incrédulo e nega a fé. É. Então. Pior pra um desses que conhecem a verdade. Mas a questão só é rapidinha, é que tem essas alternativas, assim, até pra que estimule, né? Esse, esse, esse paciente, tem terapia ocupacional, né? Tem outras alternativas que possam ajudar. Eventualmente a pessoa vai ficar, de fato, melhor. Melhor, pois é. Fisicamente, né? Exatamente. Enfim, muito bem. Aqui outro vinte dizendo, de Campo Grande, a mãe do meu esposo teve um AVC e ele tem outros irmãos, mas puxou a responsabilidade para si. Só que ele vive em função dela e me despreza, diz aqui a nossa ouvinte. É mais um desses pontos de desequilíbrio. De Vila Maria Helena, minha avó teve onze filhos e na sua doença só a minha mãe e um irmão ficaram ao lado dela até o fim. Essa ouvinte tem mesmo que ficar ao lado da mãe, porque amanhã pode ser ela a precisar da ajuda de um filho. Só quem já perdeu uma mãe sabe o quanto é importante estar ao lado dela. Se não for esse, virá outro rapaz que vai entender a situação. Eventualmente o camarada é uma mala, porque tá aí nesse negócio aí. Fala, Josué. Malúcia que tá levantando uma questão. Malúcia chega, ela coloca a mão assim, Josué, e acha que o migofão não capta, entendeu? Mas vira e mexe, ela põe a mão na frente assim, ela faz assim, parece que não tá, parece que não tá ouvindo. Fala, Josué, conta aí. Ele vai me delatar. É, o é uma coisa muito interessante. Eu penso que os nossos filhos vão nos tratar amanhã da forma como nós os tratamos e os educamos, certo? Por exemplo, essa filha aqui com certeza pode ter tido uma mãe que ensinou ela muito bem sobre essa questão da solidariedade, do amor ao próximo, dessa assistência, porque se também é um pai que não fez por onde, ele vai colher de certa forma aquilo que ele plantou no coração dos seus filhos, entendeu? Então, aquilo, a forma como os pais educam, trata, trabalha, instrui, ensina praticando também, possivelmente é como os filhos vão tratá-los amanhã. Vocês conhecem a história do pai que tinha mal de Parkinson? Com essa história? É uma ilustração interessantíssima. O pai tinha mal de Parkinson e eles, quando eles se assentavam pro lanche, pra alguma coisa, lembra disso? Lembro. E ele desarrumava tudo, caiu leite, porque tremia muito, caiu leite e tal, caía o suco, caía água, caía refrigerante, enfim, sujava a mesa como um todo e e a menina, a a Nora, né? Ficou indignado, belíssimo dia, indignada, ela fez uma outra mesa, montou uma outra mesa ao lado e essa mesa ao lado era a mesa dele, tudo com plástico, né? Pode sujar à vontade, parecia ser até uma coisa boa a princípio. Um belo dia, eles estão lá, o pai, a mãe, ela e o esposo e o filho numa mesa, o o outro lá na outra mesa e a criança embaixo começou a pegar madeirazinha, mexendo com madeira e tal e a mãe olhou e falou assim, ué, que que cê tá arrumando aí? Não tô preparando a sua mesa. Porque ele tá, ele tava vendo exatamente isso aí, ou seja, a aplicação é exatamente essa aí, a maneira como você faz, os seus filhos farão com você, abra teu olho, paizinho. É o caso do Kleber com o sogro, a esposa dele falou pro sogro dele, né? É aqui que eu vou colocar você. É. Ouvinte dizendo, minha patroa é filha única e a mãe tem uma doença degenerativa, ela contratou uma cuidadora, mas mesmo assim é difícil porque nos fins de semana ela tem que dar atenção à mãe e acaba não dando ao esposo, que às vezes gera discussões e pode ser o caso dessa ouvinte, pode ser filha única e não ter mais o pai, o que realmente acaba pesando pra ela. Outro ouvinte dizendo, olha, minha avó faleceu mês passado, ela estava acamada há mais de dez anos, minha mãe e a minha tia cuidavam dela sozinhas, sem a ajuda dos irmãos, a minha avó teve sete filhos e ele e elas tiveram que abrir mão de muitas coisas, inclusive da vida social pra cuidar da minha avó, é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes, aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Em suma, em resumo, em síntese, o que temos aqui? Temos uma pessoa que necessita, temos alguém que precisa ajudar. A maneira como essa pessoa vai ajudar, existe aí o equilíbrio, é o ponto de de equilíbrio. Ela tem que conseguir conciliar o cuidado com a pessoa, conciliar com a sua própria vida, eventualmente com namoro, noivado, casamento, filhos e até netos, conforme a idade, ou seja, é uma dinâmica difícil, não é fácil. E isso que eu queria destacar aqui também, pode falar, pastor José. E não tem como, não tem como, certo? Conciliar, cuidar da mãe, ficar noiva sem que todos paguem um preço. Não tem como. É, eu queria destacar aqui só uma frase aqui, pode destacar uma frase adiante aqui, José? É quando ela diz assim, é que eu estou, logo fico desanimada, é por causa do trabalho vai aumentar, o trabalho será dobrado. Ah, mas quem não quer ter trabalho não deve casar não, porque a tendência é dobrar ou triplicar mesmo. Conforme o marido então, né? Porque é, porque você tá, não tem como essa história de você casar com uma pessoa e achar que a família dela não tem absolutamente, vem tudo junto. Uhum. Vem. Pacote. Vem sogro, sogra, cunhado, cunhada, as concunhadas, os concunhados, de alguma maneira. Tá desanimando muita gente aí. Não tem como. Tá desanimando muita gente. Não, mas a vida é desse jeito, cunhada. Porque o irmão da sua esposa, por exemplo, casa com um cidadão lá, que é um irresponsável, você não tinha nada a ver com isso. É. Daqui a pouco você tá você ajudando o seu cunhado. Uhum. Isso não tem como, a vida é assim mesmo, né? Dá muito trabalho. É uma troca, né? Eu costumo dizer assim, que casar é como comprar um CD. Ah, você gosta de uma música, mas leva quinze pra casa. Acho que é por isso que o negócio da música digital tá bombando. O cara escolhe uma. Jota, deixa eu me dar oportunidade. Eu não vi assim, tão pessimista quanto o pastor. Pessimista não, otimista. A vida é desse jeito. A gente. Eu coloquei uma pergunta, né? O João, o João é otimista. Eu sou realista. Eu sou dobrado, por quê? Aham. Não é? Se ela casar com um rapaz, não é? Que entenda a situação. Ah, aí tem uma ajuda. Ele pode ser, ter um parceiro dela. Claro. Pra ajudá-la nessa luta que ela tá enfrentando. É, vai dividir. Porque ela precisa ter filhos também, pra cuidar dela no futuro. Quem não quer ter filhos? Não é? Ela tem seus sonhos. Mas se não quiser ter trabalho, pastorzão. Não, mas tem que ter. Não, tem que ter trabalho, é normal da vida isso. É, tem filhos de Deus aí que nós estamos à disposição. E ela diz uma coisa no final, descobriu aqui, ó. Se o amor dela pelos pais é sinal de amanhã ser um cônjuge zeloso. É, bacana isso aí. Claro, claro. Eh, eu costumo dizer nas minhas palestras que um grande marido começa com um bom filho. É isso aí. E uma grande esposa começa com uma boa filha. Então, com certeza, esta, assim como ela está honrando, a mãe dela vai honrar o marido também. Muito bem, quero agradecer os companheiros sobre este tema tão importante, conversas francas, debate claro, ah, ilustrações para o entendimento, para a informação, para o conhecimento dos nossos amados ouvintes, a luta do dia a dia não é fácil. Quem está vivendo isso hoje, sabe o quanto isso é difícil, mas o quanto é importante. É sempre bom lembrar que alguém já fez isso por você antes. Tem hora, que é a nossa hora. Pesquisa noventa e três. Você conhece então aí filhos que por causa da omissão dos pais tiveram que assumir a condução da família, noventa e cinco por cento dos nossos ouvintes conhecem assim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, muito obrigado pela participação de cada um deles, e aí Marcela, prêmios do programa de hoje. A Cláudia Mascarenhas de Cosmos, leva pra casa o CD, eu respiro a adoração da Cristina Mel. A Ivone Mendes de Ricardo de Albuquerque, leva o CD Maravilhosa Graça do Geraldo de Maranhão. No Facebook da noventa e César, a Maria Nazaré, Érica Santos, a Deiziane França, Felipe Santos, o Souza Silva, que é a Rose Gomes, Aline Klein, também aqui agradecendo a Duda Amanhães, a Kellen Franco, a Michele Cristina, Patrícia Nazário, Vanessa Felício, Conceição Oliveira, Jéssica Ferreira, a Mary, a Marlúcia da Mata, Beethoven, obrigado aqui a Lúcia Helena, a Priscila Mara, muito obrigado aqui, Elaine Faleiro, Deus te abençoe, muito obrigado aqui também a Maísa Domingues, Rejane Leandro, Mônica Mota, Simone Paes, Anny Caroline, Michele Silva, Leia Cristina, Juliana Mendes, Gabriel Novaes, Mônica Jacinto, Vanessa de Andrade, Jorge Henrique, Josiné Oliveira, André Rafaela, Marleide de Oliveira, Tiago Fernando, Naira, Monsores, a Marcele Caroline, aqui a Andréa, a Edi Silva, Cristiane Miranda, Raíssa Messi, a Carla Lima, Angelo Marques, Aline Loschi, Juliana Souza, a Raquel Medeiros, Fabrícia Souza, Luciana Assis, Márcio de Neia, a Isabelle Guimarães, a Lídia Tenório, Bruna Soares, Lídia Tenório, Ingrid Fernandes e mais uma galera acompanhando a gente aqui, obrigado aqui a turma do Twitter, também do meu Twitter, o Edson Vasconcelos, Janinha Reis, o Marcelo Tobias, Hernani Valadão, a Débora, a Rafaelle, a querida Cristina Mel, a Priscila Santos, mais uma galera maravilhosa acompanhando a gente, sempre agradeço por esse carinho especial. O Alex Dias de São Gonçalo escreveu assim, JR, bom dia, hoje dia trinta e um do dez é um dia muito importante pra mim, porque no dia da reforma protestante, nasceu a minha amada esposa, a mulher que reformou a minha vida. Que isso? Olha aqui, hein? Que, como é que é o nome? Ah, ele fala assim, ela é a minha rainha, Maria Emília. Rainha, Maria Emília. Diga a ela que eu a amo e lhe desejo um feliz aniversário, Alex de São Gonçalo. O Alex para Maria Emília dizendo, I love you. I love you. Olha. E ele ainda diz assim, como não gostar da minha sogra, se ela me deu uma linda mulher. Essa é, essa é a frase comum que o pessoal tem utilizado, aí não tem não? Ô, ô Alex. Mas foi boa, Alex, foi boa, foi boa. Um abraço pra quem tá acompanhando a gente em Santa Cruz, alô Realengo, alô Realengo, olha, hoje o carro de promoção da noventa e três FM, estará a partir do meio-dia em Realengo, na Avenida Santa Cruz, em frente à clínica da família Arnaldo Palhares Aguinaga, que é participado, pediu, tocou, falar por telefone com a Rosane Félix, ganhar um presente da noventa e três, então corre pra lá, corre pra lá, vai ser bom demais ter você com a gente aqui no programa. Eu custo essa estação, na rádio que conquistou meu coração. Então, essa é a semana que a gente escolheu pra homenagear a sogra, você vai homenagear a sua sogra, vale, vou repetir aqui, não vale sogro, só vale sogra, é a sogra, então você... Preconceito. Por quê? Tem que ter uma semana do sogro aí também, mas tem que ter, algum lugar cês vão dar um jeito aí, pelo menos uma tarde, a tarde do sogro. Ah, vamos lá, e aí, como é que o ouvinte faz? É, bota uma filhazinha bom, ah. Cê tem só até quatro horas da tarde de hoje. Certo. Quando nós iremos aí fazer aquela leitura completa, a turma se reuni, a gente vota naquela que a gente sente assim que tocou mais o nosso coração. Então, capricha nas palavras, viu? Lembra que cê tem que tocar o coração na turma aqui. É um monte de sogra lá na produção. É mesmo, né? Agora, por que que você escolheu essa música aqui pra gente ler o texto amanhã? Por que que foi essa aqui que você escolheu? É essa, cê tem certeza que fui eu que escolhi. Olha, é essa aqui, ó, vamos ver. Por que que você... Porque todas as trilhas eu leio com essa aqui, ó. Tudo que acontece? É sempre assim nesse clima. Então, pra você e tal, dou aqui uma fortalecida na voz e tal, mas você escolheu essa marcha? Tem certeza que é essa aqui? Cê quer que eu leia? Que que eu leia amanhã? Hein? Liga o meu microfone pra eu falar. Agora tá ligado, agora tá ligado. Ah, não fui eu que escolhi essa daí. Não, né? Inclusive, eu disse que era pra ser uma bem animada. Essa aqui, então. Essa aqui, então. De domingo a sexta, às onze da manhã. Debate noventa e três. Na noventa e três FM. Na noventa e três FM. Ouvinte dizendo, não tenho com quem conversar e estou totalmente solitário a ponto de enlouquecer. Parece que todas as vezes que eu falo das minhas lutas, as pessoas correm, se afastam de mim. Eu sinto que elas me olham assim meio de lado, só porque eu não sou tão forte quanto elas esperam. Muito se fala de amor, mas eu sinto falta de um amor fraterno que me ajude a seguir e noto que quanto mais isolado das pessoas fico, mais próximo do pecado me torno. Por que na igreja as pessoas só querem se aproximar daqueles que podem lhes dar algo? Como desenvolver uma vida espiritual independente das pessoas? É possível sobreviver sozinho na caminhada até o céu? Como desenvolver uma verdadeira comunhão com os irmãos sem assustá-los com minhas fraquezas? O que devo fazer para ter amigos leais e verdadeiros que me aproximem de Deus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate noventa e três, vamos agradecer os companheiros presentes do programa de hoje, reverendo Jorge Cruz, muito obrigado, um abraço, querido. Agradeço, foi uma alegria ter estado aqui com esses colegas amados, debatedores, um abraço lá pra minha igreja Betel de Campo Grande, pra Zona Oeste, eu quero mandar aqui um grande brilho para a minha sogra, dona Mercedes. Dona Mercedes, Santa Mercedes, é, te deu a Marta, né? Tem que agradecer muito, hein? Maravilha. Hein, Jorge? Vou honrá-la, hein? Gravei a frase do pastor José, vou honrar mais a minha sogra. É. Mas nada que eu já tenho honrado. É, porque Mercedes te deu a Marta, hein? Hein? Maravilha, hein? Hein, Jorge? Tá no lucro, hein, meu amigo? Tô no lucro. É. Que é a franqueza. Maluce, obrigado, Maluce. Obrigada pelo convite, foi muito bom o debate, como sempre, espero que a gente tenha ajudado, mas eu queria fazer uma homenagem pra Thalassa. Aham. Agora eu já tenho uma filha na maioridade. Olha. Ela fez dezoito anos. Meu Deus. Mas ela ficou muito feliz na festinha e eu quero também prestar homenagem ao Marcelo Aragão, veterinário Marcelo Aragão. É ator, médico, palhaço profissional. Que isso. E ele fez, ele encantou a festa da Thalassa. É, é, e fez assim, alegrou os irmãos, né? Da igreja que estavam ali reunidos. Então, obrigada, Marcelo, porque a Thalassa que gosta de comer tanto, nem comeu na festa, de tanta alegria. Que legal você falar que é palhaço profissional, entendi. Não, não, entendi. É. Você não falou que ele é um palhaço. Mas é porque é interessante. Palhaço profissional. É, exatamente. Claro. Mas a gente brinca com ele assim, vem cá, é um palhaço amado. Como é que ele imita o Michael Jackson? Como é que é? Olha, só contratando, só conversando com ele, porque é uma coisa que ele chamou atenção. Eu achei que você fosse imitar, eu não sou boa pra dançar. Eu não sou boa pra dançar, mas o Marcelo é interessante, o J.R., rapidinho. É porque quando a gente capta a e sabe como agradar o outro, né? Então foi isso que ele fez. Ele não agradou só a Thalassa, não. Ele agradou a todo mundo, tava o grupão da igreja lá. Beijo pra Thalassa, então. Vai levar alguma coisa. Alguma coisa. Pois é, manda um beijinho pra ela. CD do quatro, quatro por um pra ela, tem aí? Consegue arrumar? Marcelo vai dar um jeito. Ah, que bom, ela vai ficar feliz. Dezoito anos, entendeu? Rock and roll, vai, vai ser muito bom. Parabéns, parabéns, um beijo pra ela. Pastor Josué, Gonçalves, obrigado, querido, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, Vargas, foi muito bom estar com todos os debatedores aqui, eu quero também agradecer sempre ao Rio de Janeiro, aos irmãos, pela forma carinhosa como me recebe, inclusive hoje eu vou estar lá na igreja evangélica, ministério plenitude com o meu amigo pastor Josué Gomes, Itaboraí, Niterói e dia um e dois, vou estar na Penha, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, do meu amigo Silas Malafaia, vou estar ministrando duas conferências lá pra família. Deus abençoe a todos vocês e não se esqueça, hein? Quem não sabe honrar a sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Olha aí, rapaz, essa frase aí, ó, mexeu com muita gente aqui no estúdio. O pastor João Emílio, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Ah, muito obrigado. Ainda bem que a rádio aqui, nós temos várias câmeras, mas tem uma área aqui que a câmera não está. É. A pessoa se denuncia, né? Alguém falou o nome de alguém? Nada, nada, nada. Agora Marcela, Marcela entrega geral. Marcela entrega geral, João, vou lá, obrigado, querido. Muito obrigado, viu, Jota, é bom estar aqui com você, os demais debatedores. O negócio do do seu amigo, você ia contar a história do amigo seu. É, um um gerro meio sem vergonha nosso lá da igreja. Ah, é sobre sogra. Ele chamou a sogra e disse, minha sogra, quando a senhora morrer, eu vou fazer a seguinte oração. Senhor, receba com a mesma alegria que eu estou te enviando. Olha. De maneira. Que isso. De maneira. Que ela, ela ficou muito emocionada. Eu imagino. Foi conversar comigo. Eu imagino. Deve ter dado uma vassourada nele. Quero aqui agradecer, dizer ao pastor Josué que uma mensagem dele fez muito bem a minha vida, mas muito bem mesmo. Escutei na mesma semana umas três vezes pra ver se melhora ainda mais. Eh, quero também, JR, mandar um abraço. E se pregar a mensagem, daí tem que dar crédito. Não, Josué. Não, Josué. Deve ter uma galera aí, Josué. Aqui, só que entre nós. Só que deve ter uma galera que pega e fala, senhor, meus irmãos, eu tive essa semana pensando sobre esse assunto. Tava meditando. O negócio do útero, entendeu? Eu pensei uma frase. Tava meditando sobre isso, né? Tava meditando sobre isso, né? Mas, ô, 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 JTR, um abraço aqui pra minha sogra, um abraço muito especial a ela. também ao meu filhinho, João Henrique, que está lá em casa agora junto com a tia Olívia e a tia Ivna. Ele fica vibrando quando fala o nome dele no rádio. Também a minha esposa querida, que quero dar um testemunho, JR. A maneira como a minha esposa, quando eu a conheci, se referia ao pai, foi pra mim uma confirmação muito especial, um sinal de que ela seria a esposa que é. Um abraço ao meu pai e minha mãe também que estão nos ouvindo agora. Maravilha. Nós vamos orar juntos, ah, e vamos colocar diante de Deus esse assunto, eu pedi o pastor Josué pra orar conosco, vamos apresentando esse tema diante de Deus em oração, assim como vamos orar sempre como nós oramos aqui pelos enlutados e pelos enfermos. Mas hoje também vamos mencionar a questão da reforma protestante, tão importante pra nossa história, não é? É sempre muito interessante quando a gente relembra isso, é muito bom relembrar. Muita gente hoje tá fazendo cultos, palestras, enfim, ou já fez até esse mês inteiro, é sempre uma referência importante. No Brasil há uma curiosidade, quando as escolas de inglês começaram a celebrar o Halloween, o Halloween saiu da escola de inglês e entrou pra escola comum, especialmente particulares e acabou que muita gente acredita que o trinta e um de outubro é o dia do Halloween, é o dia das bruxas, uma coisa da cultura norte-americana, que de alguma forma vem abolindo eh eh passo a passo e até de maneira acelerada a questão dos valores cristãos, especialmente os valores da reforma. Eu quero lembrar os nossos ouvintes uma coisa simples, mas é muito simples mesmo sobre a reforma, porque a reforma é simples, quem é complexo somos nós, é que a reforma começou na palavra. A reforma começou na palavra, atribui-se a uma pessoa a reforma. Martinho Lutero não foi o único reformador, antes dele existiram outros, ele fez parte de um movimento, ele se destacou exatamente por causa das suas teses, porque as afixou na porta da igreja de Wittenberg, porque questionou e porque foi expulso, porque foi excomungado, porque traduziu a bem, enfim, de uma série de coisas, ele ele se tornou uma pessoa fantástica e é uma figura que a gente deve honrar, como a Bíblia diz a quem honra, honra, mas lembre-se, a reforma não é fruto da mente humana, porque se ela fosse fruto da mente humana, nós não teríamos nada hoje, porque ela estaria atrelada ao tempo e com o tempo essas coisas se perdem, mas a reforma protestante está atrelada à palavra, exatamente por isso ela permanece depois de tantos anos, lá de mil quinhentos dezessete isso aconteceu, provavelmente no dia trinta e um de outubro, os historiadores dizem que não é certo afirmar que foi trinta e um, mas definiram o dia, trinta e um de outubro como esse dia, e vamos lembrar que a além de outros textos extraordinários, o texto de Romanos um mexeu muito com o coração de Lutero, por isso que eu digo foi na palavra, quando ele leu é o seguinte, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, é aqui que a coisa esquentou para ele, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, até então ele tinha um medo da morte violenta e ele acreditava que através da sua prática religiosa, ele conseguiria um lugar no céu, ele acreditava que através dos seus méritos, ele chegaria a ter paz ao acreditar que se morresse, estaria diante de Deus, só ali pela graça do senhor, ele compreendeu que é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não são os nossos méritos, os nossos feitos, mas a graça de Deus, e como é que ele descobriu isso? Na palavra, na sua história ele conta que isso foi como que se tivessem sendo abertos os portões do paraíso, essa expressão que ele utiliza, os portões ou os portais do paraíso, como se ele finalmente conseguisse enxergar que ele só chegaria ao céu pela graça, porque o justo viverá pela fé, ele é justificado pela fé, ele é declarado justo pela fé, por isso vamos lembrar, a reforma começou na palavra e um dos valores extraordinários da reforma é que a palavra seja popular, não a palavra no sentido da Bíblia, nas diversas versões que nós temos, mas lida, vivida, amada, obedecida, respeitada e proclamada. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento tão importante que usamos esse, essa ferramenta de comunicação pra alcançar milhares e milhares de pessoas, nós te agradecemos pela reforma, nós te agradecemos pela vida do Martim Lutero, que se deixou usar por ti pra liderar um movimento como resposta de oração de muita gente e nós te louvamos pelos frutos da reforma, porque de certa forma nós somos o resultado de tudo aquilo que aconteceu naquele tempo e através destes homens que o senhor levantou. Nós pedimos a tua bênção sobre esta jovem que representa tantos outros filhos que estão cuidando dos seus pais, honrando-os, amando-os de uma forma muito especial e nós queremos também pedir a sua bênção aos enlutados, consola através do teu espírito, o coração de todas estas pessoas e as pessoas doentes, as pessoas que precisam de uma cura e que estão nos ouvindo nesta hora. Pai, estende as tuas mãos na direção destas pessoas e nós ministramos a bênção da cura sobre todas elas e que dentro de pouco tempo estas pessoas tenham um testemunho pra contar de um milagre que aconteceu nesta hora em nome de Jesus e o teu nome será glorificado. Nós oramos para que seja assim, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate noventa e três.